É inegável, o CSGO mudou minha vida. Eu amo o jogo, amo o mundo das skins, mas quem me acompanha desde o começo sabe onde comecei. Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo de Minecraft. Hoje eu tô aqui galera pra jogar um Skywarzinho aqui, de boa, tranquilo, de leve. E mesmo já tendo a oportunidade de ter praticamente todas as facas que eu sempre sonhei no CSGO, tem uma faca, uma em específico, que eu sei que esse sonho jamais se realizará, porque a Valve nunca vai permitir algo do tipo. Juntando os dois jogos da minha vida, pode parecer besteira, pode parecer piada, mas eu sempre sonhei em ter uma picareta do Minecraft dentro do CSGO, e mesmo sabendo do risco, só há uma forma de eu realizar esse sonho por um dia, por uma partida, que é baixando o SkinChanger. Então sim, posso dizer que baixei um hack no CSGO, baixei o SkinChanger, para jogar uma partida no CSGO, uma partida de M&M, com aquela Blue Jam que ninguém nunca terá. Atinge o limite datoral? Caraca, camba. Caraca, esse cara é engrame, mano, esse cara é engrame, mano. Pode estar dentro do seu quarto. Esquerda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro337. Se eu não tomei vaca até esse vídeo sair, então tá safe, fiquem tranquilos. Mas de verdade, valeu a pena, valeu. Está vendo essa linda Butterfly? Você também pode ganhar uma no CSGO.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. CSGO.net, não perca tempo, o link do site na descrição. CSGO.net, não perca tempo, o link do site na descrição. PSGO.net, não perca tempo, o link do site na descrição. O que é isso, mano? O, 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 o. Eita! Mano, funcionou em de mira do Doggy. Ô, vamos fazer 5 HE banana, confia, fundo e rush. 5 HE banana, fundo e rush. Faz também HE, Felipe, bem profunda, bem profunda. Ai, que isso, os caras se mataram, os caras se mataram Ó Tá lá, tá lá, Lucas Ó, quando eu pedi, fica a antena, tá? Quando eu pedir, cê faz Não, antena, cara Eu te falo, relaxa, relaxa, ó Tá, ó, vai lá, antena, pega lá Quando eu pedir, tá? Quando eu pedir, calma Pode fazer, pode fazer Pode vir aqui, Felipe, vem comigo Boa, tem que ir mais Bora, bora Mas entende, cara Tá, madeira, madeira Linda, eu tô tentando te ajudar, cara Linda, Felipe, linda, Felipe Ô, vamo, vamo dar uma agressivada aí, galera Ralfão, passa para a esquerda, para o cimento O Ralfão já era, velho Valeu, Rian, vai aí, ó Não, mas eu falei que é do Shield, mas não Tem brevo Não, o Rian aqui veio na cara Não trobeu Já, já, já Calma aí, calma aí, calma aí Clica Mano, esse time jogou o vinho Principalmente você, irmão Que lindo comeback Se liga Vou smocar aqui, Ralfão Você fica aqui, ó Quando os cara tiver Você pede a bang, tá? Vou pagar duas, tá? Deixa eu fazer uma segunda Fazer outra Vamos botar a madeira Segura Vou botar a madeira Nada lá Nada lá Ih, asinha maravilhosa Ainda parede O aviado O som, eu também O fusão 91 lá, banana Atinge o limite natural Caraca, mano Não é limite natural de jogar limpo Toma, no T-Shot Caraca, esse cara é ingrain, mano Esse cara é ingrain Pode entrar dentro do seu quarto Esquerda Ó, deixa eu ir Ralfão, me dá pé no Kogu Não precisa nem agachar Só me dá pé Kogu E depois vai tapete Tapete Tapete, Rafoso Você é surdo Você é surdo? Você é surdo? Vem por aqui Vem bem pra caraca Pode ir lá, pode ir lá, Felipe Vou smocar meia, tá? Espera um pouco de fome Boa, Lucas Boa, Lucas Tem aqui, tem aqui Viu costa Tira a cara, tira a cara Ele tá preso Tira a cara, Felipe Tira a cara, Felipe Cuidado Galera, pra quem não sabe Eu fui correndo pro CT Porque é a última informação que a gente tinha Chato, paca Galera, deixa eu passar uma calma na moral Faz um rush B vocês Deixa só eu comprar É, finge que o rush é todo mundo sem parar Vou tentar marotar aqui, tá ligado? Faz só a cara Yes, yes, yes Vamos de beijo Pega ele Ah, é essa mesmo Ah, já vi É um Rafão, né? Oh, porra Ele joga, não é pouco não, pai E ele vai comer a mente Mano, esse cara tá um mente Crânio Agora a mente foi comida De maneira bem reversiva Agora vai pela mesa Ganha, ganha Amassa ele na mira, pai Galera, vou falar É esse round do pistol Vocês querem ganhar essa partida É esse round do pistol, pai Toma minha ponta um, por favor Vamo, moleque, a ponta lá Seu bando de bosta Vai pra puta Tomando essa picareta, cara Eu errei, eu errei, puttão Olha o tapete só agora Você dá tapete, confia aqui em frente Banga uma, vira Tapete, tem tapete Galera, a partida não tá tão fácil pra nós Vamo, vamo ganhar esse pisto aí Vou passar aqui a cal, ó Eu e o Luquinhas A gente vai passar pela direita da banana E vai ficar lá Marotato, vocês vão ruxar MF, subir tapete Descer campo e voltar meio Porque nesse meio tempo Os caras vão ruxar aqui na B E aí o Lucas vai matar Lucas, passa pra direita Lá, pra direita Não faz granada, Lucas Pelo amor Sobe, sobe mim Sobe mim, sobe mim Fica em pé, fica em pé Só vale banir Fica em pé Não, rapaz, deve parecer por aqui Pula, Lucas Sério? Eles vão ruxar aqui Eles vão ruxar aqui Que que é isso, mano? Tô tendo até Vem por aqui, pega por aqui Nossa, toque Olha essa porra Vem Vem, vem Vem, Verdão Vai, Verdão de bosta Tem CT já Que que é isso? Que isso? Dependidão Ô, Lucas, dá um bug fundo se quiser Tem aqui, Lucas Banguei a fuda Banguei Aquela Aquela Mocicada Invejioso Que isso? Que isso? Uma ideia que eu não sei Tá, eu já abenço Não tenho medo Não Tá minha, tá? vida não tem um tanto smokey, CT os cara matou da smoke, que cagada vocês vão perder esse round ainda, vocês vão perder esse round ainda o Lucas tá ótimo, cara, ele tá muito bem vai tomar só uma mais alta essa mira aí, Lucas, é uma boa mais alta essa mira aí, Lucas, é uma boa linda, pai valeu, valeu, valeu olha o fome, tira a cara meu deus, Felipe, Felipe, você vai deixar pro Rafão esse clutch mesmo? banguei aí, Rafão vamos lá, vamos lá, vamos lá é steak steak de frango, steak de frango cuidado, Rian, cuidado, Rian eu já chego dominando por aqui por isso vai, pega, 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 a oportunidade é você pegar aqui, ó não, não, não batei um aqui, outro aqui bíblia, bíblia é, hoje não é o dia do Rafão não, pai entendeu? entendeu? mas ficou não é o dia do time o dia do time aí, ó é zero agora tô fechado pra você, mano Oh, perdeu um round desse de verdade, rapaziada. Que que é isso, mano? Caramba, velho, pegar um round desse, velho. De verdade, galera, de verdade, galera. Bombe. Aquele cara sabe que eu, Felipe. Eu vou com o Felipe, eu vou com você, Felipe, tô com você. Tá. Banguei na direita, sobe aqui, ó. Calma aí que eu tô com os. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Meu Deus. Tuxa, xuxa, xuxa. Calma, 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 calma. Meu Deus. Ah, se nós garra, hã. Que isso, cara? Que bosta. Rapaziada, é importante lembrar que o site é parceiro do Insane.gg, que pra quem não conhece, é um site de upgrade de skins que, óbvio, tem um certo risco. Importante frisar também que o Insane é apenas para maiores de 18 anos. Então, se você for menor, nem pense, cara. Não é pra você. Aqui no Insane, você tem vários métodos de depósito, incluindo skins. Caso seja a sua primeira vez depostando, utilize o cupom Cachorro 1337, porque ele dá 100% de bônus, ou seja, ele dobra o que você for depositar. Para mais depósitos, utilize o cupom DOG, esse dá 30% de bônus, e você utiliza quantas vezes quiser. Aqui no Insane, você encontra vários modos de jogo, tem o Crash, a roleta, lava, tem upgrade também. Eu gosto do Crash, que é o mais conhecido por vocês. E pra quem não sabe como que o modo Crash funciona, basicamente, tem um gráfico, e esse gráfico vai subindo. Porém, ele pode crachar a qualquer momento. E a ideia é retirar a skin antes do gráfico crachar. Feito isso, o valor da sua skin será multiplicado pelo valor que está no gráfico na hora que você a retirou. Por exemplo, agora o gráfico tá em 6, e ele sobe cada vez mais rápido. Se alguém retirou em 5, iria multiplicar o preço da skin por 5. Veja bem, ó, o cara depositou aqui uma AUG e uma M4, juntas elas totalizavam aí 9 dólares e 15 centos. Ele tirou no 5,95, ou seja, ele transformou numa M44 Dempator de 54 dólares. Então esse daqui se saiu super bem. O outro, então, tirou no 10 e fez 5 virar 50. Enfim, eu vou colocar aqui esse adesivo do Fer, que custa 50 dólares, e eu vou mostrar pra vocês a minha estratégia, que é tirar logo no comecinho, por volta do 1,30. Óbvio, não é um grande upgrade, né? Mas é a garantia. E aí, o adesivo do Fer de 50 dólares se transformou numa MP9 de 67. Eu não preciso ficar com a MP9, eu posso clicar nela, vir aqui em Swap e trocar por uma outra skin do mesmo valor, por exemplo. Dá pra pegar uma luva ou uma faquinha, que é muito mais interessante. Enfim, assim que o site funciona, vai de pouquinho em pouquinho, tira no 1.2, 1.3, porque na minha opinião, é de grão em grão que eu ganhei o chupapo. Então, se você quiser ficar riscando pra tirar com gráfico no 5, no 10, ok. Mas a chance da ruim é muito alta. Eu vou deixar o link do site aí na descrição. E aí, o adesivo do Fer de 50 dólares, tá bom? E aí, o adesivo do Fer de 50 dólares, tá bom?! E aí, o adesivo do Fer de 50 dólares, tá bom?